Foi dois Atrás de mim Foi um Foi Boa Davi Vai te fudei Foi um Ah, bom! Ah, bom! Ah No fucking way, let's go! Oh my god Ah Oh my god, these two First, mecha-pactical shotguns And then, jump through smooth vending Oh my god 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 Ó Oh my god E a feira, a feira, a feira E a feira, a feira NÃO, 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 NÃO. NÃO, NÃO. NÃO, 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 NÃO. NÃO, 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 NÃO. NÃO, 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 NÃO. NÃO, 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 NÃO. NÃO, NÃO, NÃO. NÃO, 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 NÃO. NÃO, NÃO, NÃO. NÃO, NÃO, NÃO. NÃO, NÃO. NÃO, NÃO, NÃO. NÃO, 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 NÃO. NÃO, NÃO, NÃO. NÃO, NÃO. NÃO, NÃO. NÃO, NÃO. NÃO, NÃO, NÃO. NÃO, NÃO, NÃO. NÃO, NÃO. NÃO, NÃO. NÃO, NÃO, NÃO. NÃO, NÃO, NÃO. NÃO, 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 NÃO. NÃO, 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 NÃO. NÃO, 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 NÃO. NÃO, 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 NÃO. NÃO, NÃO, NÃO. NÃO, NÃO, NÃO. NÃO, 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 NÃO. Ah, não, não! Ah, ah! Ah, ah. Estou feLLRO這個! Ah, ah. Estou an effets na tela? Estou an effets na tela? Não estou assim. E aí E aí Ok, aqui, aqui, pôme foir. Não, eu vou, eu vou. Pôme foir, eu vou! Não, não, eu não. Não, não. Tante! Tente! Oh! Oh! O que? O que? Olha como há mais pessoas! Vocês podem ganhar! Sim, 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 sim! 2 manis! 2 manis! O que? 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 Oh 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 O que é isso? AIS! Eu dei lleguei! Eu cessai! Eu crio! Eu costar tudo mais para meu escuro, tró! Oop, o que? AIS! Caralho de acírio! Caralho de acírio! Ais! Desculpa de acírio! AIS! AIS! Eu vou ganhar!